Lá, 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 lá. Uh, quanta coisa dá pra comprar aqui na DB. Ah, só pegou produto em oferta. Só oferta aqui nesse carrinho. O seguinte, você vai ser esperto de comprar aqui, porque tem condição de pagamento, chequinho pra 30 dias sem juros. Sem juros. Duas vezes, uma e mais uma. Sem juros também, e uma mais duas também sem juros. E todos os cartões. Qualquer cartão de crédito. Quer dizer, facilidade aqui pra comprar é demais. Nesse carrinho tem o que de oferta? Tem bola de basquete. Basquete, futebol. E também, ah, nós pegamos errado, é vôlei. É que tem outras aí, bola de vôlei. Aqui é uma R$ 9,99. R$ 9,99. Tem muitas bolas aqui pra você levar pra criançada. Agora, pros meninos temos, ou pras meninas também, né? Porque tem menina que curte isso aqui. Carrinho de controle remoto, R$ 19,99 somente. R$ 19,99 na promoção, tem o vermelhinho e tem o azul. Agora aqui pras meninas nós temos a bonequinha, essa aqui é importada com acessório, tiarinha, bolsinha. R$ 3,50 somente. Nossa, R$ 3,50 demais, é pra levar de monte. Até pra lembrancinha de aniversário, é uma grande dica, né, Pedro? Comprar bicho em casa e, né? É isso. Aqui, bichinho de pelúcia, porque bicho de pelúcia na DB é o que não falta. Tem aqueles bichos maiores e tal. É, todos os tamanhos, todos os preços. Esse potinho aqui tá saindo por quanto? R$ 2,99. Só R$ 2,99, gente, tá muito barato isso aqui. Baratíssimo. Pedro, é promoção em toda a rede de lojas DB, né? Todas as lojas são 27 lojas em São Paulo. Não tá crescendo demais essa... Em todos os shoppings, lojas de rua, com estacionamento, com manobrista. E essa facilidade em todas as lojas a gente encontra. Todas as lojas você encontra. A promoção aqui vai até sexta-feira que vem? Vai até sexta-feira que vem. Bom, telefone pra informações da DB Brinquedo 0800 14 7000. Pra você saber onde tem uma DB. Vou dar três endereços agora. Avenida Iraí 87 Moema. Guide Shopping na Avenida Otto Bongart, 1200 em Santana. E na Rua 13 de Maio, 1970 no Paraíso. Vamos repetir mais uma vez o telefone. 0800 14 7000. Abrimos aos domingos. Pra saber quais abrem, liga nesse telefone. Agora vamos procurar o que tem mais de oferta aqui na DB. Já, já a gente volta.